O céu chegou no céu, dentro do espalho no ar. Em mim foi mais violento o estrago, porque o vento ao passar murmurava o teu nome. Depois eu murmurar. Não soube destruir-me, esmago o azeite só. Tão firme, mas a sua passagem em vidro recortado é Não lego a minha imagem Desgrava ao líquido cristal Dos meus olhos sem ti Em vão ver-te a mão Para que se pevrasse O espalho que me aluta Lê-me ficar-se a fazer Lê-me ficar-se a fazer Lê-me chutar Ai, meus olhos sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Ai, meus olhos sem ti 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 Em mim foi mais Violenito o vento O vento Espelho quebrado